O que é que é o restaurante lá? Agora vamos procurar um restaurante para a gente fazer um lanchinho. Vai sair o segundo vídeo aí para vocês. O que é o restaurante lá? Qual que é aquele lá? Lá para baixo. Olha aí. Olha lá para baixo. Vai comer alguma coisa? Vamos comer um negocinho aí. Restaurante oriental. Estão aguardando o nosso prato chegar. Eu pedi comida japonesa. O cliente pediu chinesa. O que é chinesa? Eduardo é que nem um cachorro quente, mas não tem cachorro quente. Eu não quero comida japonesa ou chinesa. Vamos comer um rango aqui gostoso aqui. Uma comida chinesa e outra japonesa. Combinada, um salmão e um tepã de carne. Gostosinho. Gostosinho. Chegou o nosso prato aqui. Comidinho. Pega lá. O que é legal aqui? É um miso shiro, né? Não gosto, não sei, mas eu não vou comer. O meu prato aqui. Eu falei errado. Eu falei de beef, mas é salmão. Tem um combinado aqui também, ó. Combinado mesmo. Nós temos aqui, uramaki de salmão, uossomaki, nigiri de salmão, joei, wasabi e gengibre. E aqui é um harumaki de legumes. E eu tenho aqui, tá no outro vídeo, né? Eu tinha dito, né? Tem que curar, não tem que tepã não. Tepã. Tem pã de salmão, com legumes refogados e arroz. E um miso shiro. Experimenta o miso shiro aí pra ver. Você falou que não ia gostar. Ué, mas tá mexendo aí. Não, experimenta o miso shiro. Não, mas olha que legal o efeito, ó. Querido, experimenta o miso shiro. É tomar assim, né? É. É que enche. Muito bom. Muito bom. Eu não vou querer peixe cru. Não sei comer, mas... Sim. Ai, não sei comer, mas... Ai, não sei comer, ai. Sem. Ai, não sei comer. Não sei comer. Ele tá limpando o sachê É legal porque aí você pode levar o que só Cadê? Abriu todos É só isso que ele abriu Peraí menino A briga pra ver quem fica com o rachinho Que sobrou Olha as pedras na placa no meu braço Não come mais inteligente Valeu pessoal Se vocês gostaram Curte aí pô Dá um joinha aí Essa é a parte 2 Tchau 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 Tchau